Fala, povo áudio da Reza aqui e bem-vindos a mais um vídeo para continuarmos falando das subclasses que sairão com o livro Van Richten's Guide to Ravenloft. E agora, como prometido, a segunda subclasse que saiu com o livro, que foi o Bruxo do Pacto do Morto-Vivo. E antes de qualquer coisa, esta é uma página de Dungeons & Dragons 5ª edição, então se você gosta desse tipo de conteúdo, gosta de ficar antenado, deixe-nos saber, clicando em se inscrever e clicando também no sininho para saber das novas notícias, isso nos ajuda pra caramba e é claro, vai te manter mais atualizado. Então vamos lá! Esses são os bruxos que fazem pactos com criaturas que desafiam o ciclo da morte e da vida, seres imortais e poderosos que seguem para todo sempre suas ambições escondidas. Esses seres não são geralmente os melhores em definirem moralidade e as trivialidades da vida mortal significam muito pouco para eles. Grandes exemplos de patronos que podem ser nesse pacto são o Deminite Acererak, a Lich Queen de Chunky Vlaquite, o Faraó Morto-Vivo Ankepot, o Draculite Dragotha e, quem sabe, em algum universo, até Estragem. E, nossa, tem muitas outras opções, porque se tem uma coisa que Dungeons & Dragons tem pra caramba, é Morto-Vivo, meu amigo. E é claro, esse pacto lhe dá atributos já no nível 1, além de dar novas habilidades também nos níveis 6, 10 e 14. A primeira coisa que esse bruxo ganha é a lista de magias explodidas. Então esse teu bruxo ganhará, com esse pacto, algumas magias extras que serão adicionadas às listas de magias de bruxos que você pode aprender, embora estas magias não sejam de bruxo. São basicamente mais opções para quando você for montar sua lista de conjurações. Então vamos saber quais as magias que entram aqui. Com magias de primeiro nível você também pode escolher Bane, que é a Perdição, e Fells Life, que é a Vida Falsa. Com magia de segundo nível você também ganha Blindness-Deafness, que é Sergueira Surdez, e Phantasma of Wars, que é a Força Fantasmagórica. De terceiro nível nós ganhamos Pantom Steed, que é a Mortaria Fantasmagórica, e Speak with the Dead, que é falar com os mortos. No quarto nível você ganha Death Ward, a Perdição contra a Morte, e Greater Invisibility, que é a Invisibilidade Maior. E no quinto nível você ganha Anti-Life Shell, que é a Cúpula Anti-Vida, e Cloud Kill, que é a Nerva Portal. Só uma coisa, esses níveis são o nível da magia, não o nível que você ganha ela, beleza? Então, a partir do momento que você tiver slot para conjurar alguma delas, você também já pode tê-la. Ainda no nível 1, o primeiro atributo que o seu bruxo ganha efetivamente é a Forma do Medo. Você manifesta parte do poder e da aparência do seu patrono, se transformando em algo mais parecido com ele. Aí você pode deixar a sua imaginação correr solta, e você fica transformado por um minuto. Enquanto você estiver transformado, você ganha os seguintes benefícios. Você ganha pontos de vida temporários e o A1 de 10 mais o seu nível de bruxo, aumentando aí o seu tempo de vida, desafiando um pouco a morte, como a classe diz. Uma vez em cada um dos seus turnos, quando você acertar uma criatura com uma rolagem de ataque, você pode forçá-la a fazer um teste de resistência de sabedoria e, se esta criatura falhar, ela vai ficar com medo de você até o início do seu próximo turno. Então aí é um round inteiro com ela com medo de você. E você fica também imune à condição de ir assustado. Você consegue se transformar uma quantidade de vezes igual ao seu bônus de proficiência e você recém os usos após um descanso longo. Lembre-se sempre, você vai ganhar uma aparência relativa ao seu patrono quando você estiver transformado. Então pode aparecer, sei lá, uma coroa e hobbies rasgados que nem um Lich. Ou quem sabe, ataturas e uma nuvem de arinha em volta de você, se você escolheu o patrono que é uma múmia. Asas feitas de ossos, dentes de vampiro. Quanto mais eu penso nisso, mais eu lembro da Ultimation of Swank, do League of Legends. Para quem pega a referência. Talvez seja muito boa para entender essa habilidade. O próximo atributo é ganhado no nível 6 e se chama Tocado pelo Túmulo. Ele te leva um pouco mais perto da aparência e do estilo de vida morto do seu patrono. Você passa a não precisar mais respirar, beber ou comer, porque a magia dele passa a afetar o seu corpo e a sua mente. Em adição, uma vez em cada um dos seus turnos, quando você acertar uma criatura com uma rolagem de ataque e enrolar o seu dano, você pode substituir o tipo de dano por dano necrótico. Ou seja, digamos que você faz um ataque desarmado, por exemplo, sendo um monge. Esse teu soco, ao invés de dar dano compulsivo, pode ser envolvido por uma energia negativa, necrótica e úterida, e causar um dano necrótico ao invés do dano compulsivo, que geralmente causaria. No entanto, se você estiver transformado na sua forma do medo, você pode adicionar um dado extra de dano do mesmo tipo de dado que você rolou. Ou seja, digamos que você tem uma espadada no seu inimigo, mas antes disso, como você está transformado na sua forma do medo, essa espada emana uma energia pútrida e necrótica e vai causar, além do dano do corte, o dano necrótico. Então, tenha isso em mente. No nível 10, você ganha um novo atributo chamado pele necrótica. O seu corpo é saturado com energia necrótica. Deu ruim de vez pra você, mas pelo menos você ganha resistência a dano necrótico. Porém, se você estiver transformado na sua forma do medo, você ganha imunidade ao invés de apenas resistência. ou seja, dano necrótico não vai te dar dano. Mas o melhor é que essa merda não morre. Quando você estiver para passar para zero ponto de vida, a sua reação para cair a um ponto de vida ao invés de zero ou menos, fazendo seu corpo estourar em uma energia mortal. Detalhe que o livro não estipula a questão de morte instantânea. Então, eu entendo que você pode evitar morte instantânea também. Você basicamente não passa para menos de um de vida. Foi a minha interpretação. Deixe aqui nos comentários se você achar algo diferente disso pra gente dar uma analisada. E quando você tiver essa reação, quando você evitar a morte dessa forma, cada criatura da sua escolha até Terefit ou 9 metros de você, levará dano necrótico no valor de 2d10 mais o seu nível de bruxo. Porém, quando você evita a morte dessa forma, você também ganha um nível de exaustão, porque é necessário muita energia e nem tudo é perfeito. Após usar esse atributo, você só pode utilizá-lo novamente após 1d4 de descansos longos. Como essa habilidade é um pouquinho forte, questão de evitar morte e tudo mais, não dá para abusar o tempo todo. Então, pela primeira vez, torça para tirar 1 nesse dado para poder usar ela logo, né? Porque é boa pra caramba. E no nível 14, por fim, você aprende projeção espiritual, soltando as amarras do seu corpo físico. Com uma ação então, você pode projetar o seu espírito para fora do seu corpo. E o seu corpo fica meio que flutuando em animação suspensa até você voltar totalmente inconsciente. Seu espírito possui as mesmas características e aparência do corpo físico, porém não os equipamentos e itens. Tem uma treta. Qualquer dano causado no seu corpo ou no seu espírito são interligados, ou seja, dano no corpo físico dá dano no espírito e vice-versa. Você pode ficar fora do seu corpo por uma hora ou até a sua concentração ser quebrada, igual se você estivesse concentrado em uma magia. Quando essa magia termina, seu espírito é puxado de volta para o seu corpo, ou o seu corpo é teletransportado magicamente para onde estiver o seu espírito. E isso pode ser de grande utilidade se você for criativo. Mas ao mesmo tempo, pela concentração, acaba sendo meio simples acabar com esse atributo. Mas aí pensa, se você combate leitinho, arrumar o item certo, você pode dificultar um pouquinho mais essa situação. Mas vamos lá, vou falar de benefícios aqui quando você estiver projetando o seu espírito. O seu espírito e o seu corpo vão ganhar resistência a dano concursivo, cortante e perfurante. Quando você conjurar uma magia da escola de necromancia ou de conjuração, a magia não precisará de componentes verbais, somáticos, nem materiais que não tenham custo em ouro definido na magia. Tipo, um diamante que custe 500 GP. Se não tiver essa coisa custando tanto, você não precisa dele. Mais uma coisa, você vai ter velocidade de voo igual a sua velocidade de movimento e poderá flutuar. Você pode também atravessar criaturas e objetos como se fossem terrenos difíceis, mas cuidado, você leva 1 de 10 de zona de energia se você finalizar o turno dentro do mesmo espaço de alguma outra coisa. E provavelmente vai ser expulsado daquela coisa para algum lado, como acontece em outras habilidades desse tipo. E por fim, se você estiver transformado na sua fama do medo quando você projetar, uma vez em cada um dos seus turnos, quando você causar dano necrótico a uma criatura, você recupera metade do dano causado como ponto de vida. E de novo eu lembro do sonho. E uma vez que você usar a sua projeção espiritual, você não pode utilizá-la novamente até realizar um descanso longo. Então vamos lá, mantendo a nossa nova tradição que surgiu no último vídeo dos Bardos, que eu vou deixar aqui em cima para você ver se você não viu. Pelo amor de Deus, o Bardos Espíritos é tão legal quanto esse. Vamos pensar em alguns BGs juntos aqui, algumas ideias para o seu personagem desse pacto. Digamos que você achou uma relíquia no deserto, uma relíquia antiga, e essa relíquia te amaldiçoou. Mas aquele farol esperto morto vivo estava de olho em você e em quem pegasse aquela relíquia, e ele faz um pacto. Ele livra você da maldição daquela relíquia em troca da sua servidão. Mas talvez você não queira ser servo dele para sempre e esteja procurando uma forma de se livrar disso. Ou digamos que você fez um pacto com o Strad, ele mesmo, já que ele está sendo tão falado ultimamente, e ele te transformou em consorte. Quem sabe você é um Dumpy, mas a ligação de vocês acabou ficando muito forte. Você pode ter caído nas graças dele. E ele te permitiu trazer uma galera nova para a Barozia junto com os Vistani. Ou até você pode ser um Vistani, por que não? Não precisa ser nem transformado. Ou você foi chamado por a Serenac para atrair pessoas para as armadilhas mortais dele, para poder alimentar a feractéria dele ou qualquer outra coisa que ele deseja alimentar, porque ele gosta de tocar o terror por meios inexplicáveis. E em troca ele te dá poder irrestrito, ou a capacidade de falar com alguém que é bom que você perdeu. Ou talvez ele tenha alguém prisioneiro e depois você dá, sei lá, mil almas para ele e ele vai libertar a pessoa. São muitas opções, vamos pensar nela. E geralmente esse pacto torna as coisas mais sombrias. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o gostei porque ajuda a gente pra caramba. E manda para aquele seu amigo que gosta de jogar de bruxo, porque eu sei que tem gente pra caramba que gosta. Essa classe é muito querida. Chega aí mais uma subclasse para ela então. Pode deixar ela mais amada ainda. Então eu acho que é isso. Eu espero vocês na próxima. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo no coração de vocês e até mais. Tchau, tchau.